Olá gente boa, estamos começando mais um vídeo da vida real e pernilongão da dengue aqui ó Mentira, eu estou sincronizando aqui que eu estou usando um outro microfone Já limpei esse computador, já tinha uma limpada nesse computador também Aqui tem uma pensa, isso aqui é gambiara, gambiara é para colocar ali o monitor na placa de vídeo Não serve, daí faz adaptador Aqui está o computador, aqui está a fonte então, que estava naquele computador que eu tirei de lá Então está uma bagunça aí ó, virado uma bagunça aí Vamos tirar da caixa então, vamos tirar a placa de vídeo aqui A Radeon RX 580 Aqui ó, abri a caixa, vamos ver o que tem dentro da caixa Tirando Dentro da caixa tem outra caixa Como é que abre isso aqui agora? Assim ó, olha, dentro da caixa tem papel E o que está escrito nesse papel aqui, está mostrando aqui Gambiaras que eu devo fazer né, se o monitor foi velho Ventiladorzinho Esse daqui está escrito em japonês, não quero Esse daqui está escrito STOP Não entendi nada, não gostei Vamos tirar a outra caixa que está dentro da outra caixa que estava dentro da caixa E vamos tentar abrir ela, será que a placa de vídeo está aqui dentro? É nada Mas fica quieto o celular que eu te dou um soco, já te derrubo de cima Aí, vamos ver aqui, tem dentro dessa caixa Vamos abrir essa caixa para ver o que tem dentro então Olha só o que tem dentro Um CD, um CD de driver que eu nem vou usar E os cabos, olha aqui ó, os cabos que devem ser para conectar na placa de vídeo E nada de conectar no processador Tá bom então, vamos fechar essa caixa Não tem nada aqui importante aqui Dentro dela o que eu quero é a placa de vídeo Mas será que será possível que não venha a placa de vídeo? Comprei a placa de vídeo para ver um monte de papel? Não Aqui está ela A famosa Olha que bonita cara E era só que me falo Tava mesmo que vai colocar aqui dentro Como é que esse computador é pequeno? Encolheu-se o pralento Como é que vai colocar uma placa de vídeo desse tamanho aí dentro? Não entra aí ó Mas eu fico bravo Será que não tem como cortar um pedaço dessa placa de vídeo? Já me incomodei Já me arrependi de ter comprado aí ó Olha aqui ó Bonita Muito boa Muito bem produzida Só que Não vai entrar aqui dentro Entendeu? Computador pequeno Só tem uma coisa pra falar Que tipo? Vamos testar no outro computador então Se você ver se aqui serve Nem aqui não vai servir Caramba Tá a cadeira na frente aqui Vocês não viram nada eu acho né? Não sei Mas já que me toca de tirar todas as peças daquele lá E colocar aqui E depois pega todas as peças daqui E joga lá dentro daquele gabinete lá né? Fazer uma troca aí nos dois Se não der certo Mas eu não sei se nem aqui vai caber Não sei Continuando aqui já fiz mais umas modificações É gambiara né? Gambiara como é que se fala? Tirei o HD que tava aqui E coloquei aqui embaixo Agora vamos fazer um negócio Que o pobre não gosta de fazer ó Tirar plástico das coisas Normalmente a gente deixa né? Enquanto é novo Enquanto a gente considera novo A gente deixa o plástico né? Pra mostrar que é novo Mas como é placa de vídeo É meio perigoso deixar o plástico ali Eu vou ter que ser obrigado a ir contra a minha vontade E tirar tudo né? Agora vamos tirar esse negocinho aqui de baixo também né? Que eu tinha um amigo que colocou com isso daqui Ele disse que não funcionou muito bem né? Ficou falhando em algum jogo Não funcionava né? E agora? E agora como é que vamos fazer pra colocar ó? Vou colocar ela ali onde tava o HD Vamos tirar ela pra lá E agora eu puxo ela pra cá de novo Aí ó Tirou esse? Se não encaixa agora E pior que não tá encaixando mesmo aí ó Tem alguma coisa enroscando ainda Ah bom Deve tá ocupando Ah Ela ocupa dois andares ali no negócio A outra ocupava um só Então placa de vídeo Vai se retirando devagarinho Porque eu vou ter que Trancar um pedaço desse computador Se vê Coisa de louco Vou pegar essa chave aqui então Né? Aqui estão minhas chaves Nada que uma chave defenda não resolva Aí ó Só enfiar essa chave aqui Quero ver se não tem Voando o pedaço E com a mão Será que eu tiro? Ou será que ela vai tirar um pedaço do dedo? Tá fiado o negócio Que esse aqui vai servir de faca Nossa Bilizura Agora pega a placa de vídeo Placa de vídeo Volte lá pra dentro A placa de vídeo Olha como é que coloca aqui ó Você tem que ajeitar ela aqui Pra colocar ela pra lá Tem que dar um rézinho Tem que fazer baliza A placa de vídeo tem que fazer baliza Pra entrar aqui ó Nossa que barba Que tipo? Acho que agora encaixa ó Isso né né Quebra tudo Não falei nada Só tô testando que a placa é boa mesmo Né? Aí ó Encaixou Ocupando o gabinete inteiro aí ó Tá ocupando até o lugar do HD lá no fundo Uma mesinha aqui em cima ó Né? Dá pra jogar um ping-bong ali Mas o importante é que importa Agora é só faltar colocar uns parafusos aqui Aqui tem um farolete Pra faroletear ali dentro Pra ver se não tem nada de algo de errado ali dentro Que não esteja certo Vai né né Vai montando e vai sobrando peça Tinha esquecido de colocar essa tranqueirinha aqui ó Aí monta, sobra peça Não sabe por que né Deixa eu sei Não sabe de onde veio Nem pra onde vai Beleza? Parafusadinho Agora sim vai esse parafuso aqui ó Entendeu? Pra segurar a placa de vídeo ali Filme forte? Aí ó Agora tem até uma mangueirinha de cobre Vamos começar a instalação então nela No PC Cadê aqueles cabos? Cadê aqueles cabos que eu tirei antes? Cadê que estão aqui? Aqui ó Estão aqui ó Estes cabos aqui vão ligar em outro cabo da fonte Entendeu? Como é que abre isso aqui agora? Você acha que abre desse lado? Acho que é aqui mesmo né? Não importa Oita coisa! Caramba Vai estragar a tela aqui ó Você vê o negócio aqui ó Saiu igual um tiro Mas eu acho que é assim mesmo Vamos lá então Olha que azar Nunca instalei uma placa de vídeo dessa Que tinha energia nela mesmo Que tinha que ligar a fonte né? Eu tô instalando do jeito que eu acho que é Não é porque eu acho que é que vai ser Né? Ela tem dois cabinhos aqui ó Né? Tucha carne Eventuais explosões não são de responsabilidade minha Meu pai do céu que gabinete aqui Não cabe nada aqui dentro Não passa nem a minha mão ali ó Como é que se eu fosse um pouco mais gordo Não conseguia nem instalar isso aqui Olha só Como é que vai colocar um cabo desse ali ó Isso aqui tá mais sem espaço que Bagageiro de fusca Continuando depois de duas horas Tentando instalar esse negócio Que que não instalava Não conseguia Agora eu consegui Então eu vou tirar a capinha aqui do cabo Acho que é DVI né o nome Que eu uso E um outro que eu posso usar também Que é um HDMI Ai 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 Só o que me faltava que não sai Chave de fenda Vem pra cá que Nada que uma chave de fenda não resolva né Aí ó Sai Sai Pronto Saiu Eita tranqueiro Nem é HDMI HDMI A outra aqui ó Deve ser essa daqui então E é essa mesmo Tirei a caixa Capinha errada Coloca É só colocar DVI então E finalmente Consegui instalar o gabinete Instalar a placa de vídeo Aí no gabinete né Vamos colocar então Colocarei no seu devido lugar E você Com licença Com licença PC E voltemos pra cá Fazendo uma ligança dos cabos Então vamos começar aquele monitor né O cabo DVI Pronto Tudo ligado aí os cabos Tudo perfeito Agora vamos colocar na tomada né Aí fica quietinho aí computador Aí ó Coloquei Sem fumaça Sem barulho de De explosão Sem Efeitos sonoros Vamos ligar É agora Se vai explodir Vai explodir agora E não explodiu Passou 3 segundos Não explodiu Então tá de boa Aí ó Luzinha acendeu Vamos ligar o monitor Pra ver o que aparece aqui Olha E apareceu o Acer Bom sinal já Um bom começo Apareceu umas letras Vamos apertar F2 E parece que funcionou Tudo perfeito Vamos pegar essa fonte então E vamos colocar no outro computador ligeiro Aqui essa fonte que eu tava usando né De 400 watts E Vamos colocar nesse computador aqui então agora Aí vamos colocar aqui Nada de colocar a fonte de ponta cabeça Eu acho que é assim que se coloca E agora vamos procurar os parafusos velhos Pra colocar né Também Nada de parafuso novo Enquanto isso o computador vai ligando aqui Se ligou é porque a placa de vídeo tá funcionando E agora vamos pra parte que eu não gosto muito Fazer a instalação elétrica aqui do computador né Vou colocar ali os gabinetes A entrada da placa mãe Né E coisa arada tudo Os cooler E continuando vamos colocar agora o computador É feito já a instalação né Vou colocar o computador Não é isso daqui É isso daqui ó O seu devido lugar É embaixo dessas Estantes Tem uma em cima da outra aqui Vamos colocar aí Não Esqueci da gambiar né Eu esqueci da gambiar né Do monitor Que a entrada do monitor é VGA Onde que tá Onde que vai Aqui ó Ligar monitor VGA em entrada DVI Tudo certo Tudo certinho Vamos impurar esse computador pra lá então E vamos ligar ele depois de tanto tempo queimado Até que enfim Aí ó Xóia xóia Aplausos pra ele que ele funcionou Mas é uma sorte ao contrário ó Pesado Eu tô aqui de novo Ele não iniciou porque não tem boot Ó Não sei se você vê Insert boot media O que que é boot? É inicialização Ele não tá reconhecendo o HD Que tem um Windows ali ó Nele Coisa mesmo Que tipo Umas horas depois Voltou a funcionar Aí ó Mexi em cabo sata ali Coloquei Tirei Mexi Torci Até que funcionou Né Já funcionou Tá Perfeitamente Então Novamente o computador que tava queimado Enquanto isso Esse daqui ó Tá Baixando Drivers Né Drive da placa de vídeo nova aí Tá baixando Logo tá funcionando também Perfeito E continuando Depois de algum tempo Já instalei o mouse aqui Esqueci de mostrar Então desmontei de novo É uma pilha grande aí Alcalina Aqui vai a tampinha Esse mouse eu vou deixar instalado Porque se acaso Acabar a pilha A bateria desse mouse aqui né Falhar alguma coisa Mas eu uso esse daqui ó Deixa ali no canto mesmo Que não funciona direito Ele ajuda Esse negocinho aqui Vai no computador Pode ser na entrada USB De trás Da frente Eu vou colocar aqui na frente Por enquanto Aí ó Só colocar aí Como o mouse já tá instalado Eu tô engueando tudo Eu instalei Já sem filmar E depois tem que ligar ele Nada de querer usar sem ligar Não vai funcionar Aí ó Funcionando bonitinho Tô com o Fireman Simulator aberto Pra fazer o teste aqui Pra ver quantos FPS que tá Se tá funcionando aí ó Certinho Ó 60 FPS Especial né É bom Aí sim hein Tudo funcionando certinho aí Nova placa de vídeo Esse monitor aqui Eu podia usar ele né Ela é maior Mas ele é falha muito Cada pouco ele some tudo Aqui a imagem Fica nos riscos Então é melhor usar esse pequeno mesmo Né Que ele lá já tava Indo jogar fora mesmo O mouse funcionando O computador O servidor funcionando né Que onde eu aguardo os meus arquivos Então Já tem os arquivos Novamente pra editar Vou ligar ele aqui Porque eu já posso editar Esse vídeo daí Usando os arquivos Aí Tá funcionando Vamos ver aqui o treino ó 60 FPS Tá dando umas quedinhas No FPS Mas eu acho Tem por causa do processador O mouse Vamos ver Haha Rodinha do mouse ó Funcionando também Perfeito Por enquanto É isso daí ó Né Não é tudo que eu queria Mas é o que eu preciso Pra gravar os vídeos Até mais Tchau tchau